E eu vim de outra dimensão! A quinta temporada de Star realmente vai acontecer, é o que você vai ficar sabendo nesse vídeo. Star, eu sei que você tá aí. Alô? Você comprou o ingresso pra Jackie? Você comprou... Depois de entregar quatro temporadas incríveis, essa série teve seu fim, chegou ao fim, conforme declarado pela Disney XD. A própria empresa é responsável por distribuir esse desenho, ela confirmou que chegou ao fim e não vai acontecer, nunca vai lançar. E eles disseram que nunca vai ser lançado uma quinta temporada e que também nunca vai ser lançado um filme de Star. Vamos lá, vai dar tudo certo, eu prometo. Agora se veste! Ou seja, eles disseram que realmente não vai acontecer uma sequência. Eu queria ouvir a sua opinião, isso é decepcionante de uma certa forma? Deixa aí nos comentários, tá bom galera? Então, foi declarado pela Disney XD que não vai acontecer a quinta temporada de Star. Então esse foi o vídeo de hoje, infelizmente temos uma notícia bem triste pra dar pra vocês, né? Mas entretanto foi isso, até o próximo vídeo, valeu e foi!